Meu nome é Eliana Donato, sou facilitadora aqui do Espaço de Arte Selva de Laços e Tiaras. Hoje aqui, nós vamos aprender a fazer uma tiara, tá? Com esta manta de estrais. Primeiro, vamos forrar o arco. Para forrar o arco, eu faço assim, ó. Eu corto um pedaço, né, da fita. A fita, eu normalmente, eu tiro um metro e meio. Dentro desse um metro e meio, eu corto uns dois pedaços aqui pra forrar aqui, ó, o início da tiara. Eu passo um pouquinho de cola, colei. Aqui, vamos iniciar, olha. Eu vou dobrar essas pontinhas que tem aqui, ó, pra baixo, pra esconder. Né? Esconder as imperfeições. Ó. Vou passar duas vezes. E vou começando a enrolar a tiara aqui, ó, esse arco transversal, ó, apertando. Se você, por isso que eu ponho um metro e meio. Por quê? Se você não deixar muito na beirada, eu gosto que fica bem na beiradinha. Se você colocar no meio, se você cortar menos de um metro, menos de um metro e meio, se você for fazer ele bem no meio, bem juntinho, a fita transversal, vai acabar não chegando no final do arco. Então, vou colocar bem na beirada, bem apertadinho. Ó. É fácil de fazer, sempre colocando, segurando em cima. Olha bem como é que ela fica. Toda transversal. Vamos enrolar ela até chegar no final. Eu estou aqui na Selga, no Espaço de Arte Selga, toda segunda-feira, de 13 às 15 e 20, dando o meu curso de tiaras e laços. Enfim, ó, cheguei aqui no final, dobrei, né, a pontinha, e dou duas voltas a mais em cima. Olha como é que ela ficou, chego aqui, ó, e corto. Ó, dobrei a ponta da fita, venho, passo cola. Só um pouco da cola, não preciso colocar muito. E colei. Chegando aqui, eu vou pegar essa manta de strass, que aqui na Selga também vende. E vou cortar. O meu curso, você, aqui na Selga, você aprende a fazer várias tiaras diferentes. Inclusive, a de meia de seda, pra recém-nascido. Cortei. Vou pegar aqui essa cola instantânea, vou dobrar, ó, ela tem que encaixar aqui embaixo, esse laço. Vou passar a cola instantânea. Que vai secar aqui. Mesma coisa, vou fazer do outro lado. Terminei de colar. Passei a cola instantânea. Mas também você pode usar a cola... Cola quente também, ó. Esse pedacinho que sobrou... Nós vamos aproveitar ela aqui, ó. Pra dar acabamento ao laço. Vou cortar ela aqui, ó, rente. Vou passar um pouco de cola quente aqui, ó. Vou colar. Cortar, ó. Esse aqui, esse laço aqui, com essa manta de estrada, você pode colocar uma tiara, você pode colocar um tic-tac. Aqui, ó, eu vou pegar um pouco de cola. Cola quente, que eu preciso com mais rapidez. E vou colar aqui ao meio. Colei aqui, ó. Eu vou colar aqui na beiradinha também. Pra dar mais segurança. Olha, ela vai dando uma volta na tiara. Olha, também aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Eu vou cortar, medir. As três carreiras. Esse produto aqui se vende na selga. Vou pegar a cola quente aqui, ó. Venho aqui, ó. Olha que linda que ela vai se formando. Mesma coisa eu vou fazer aqui, deste lado. Venho e cola. Aperto. Uma linda tiara com a manta de estraz. Que é uma tiara enriquecida, que pode ir em um aniversário, em um casamento, em qualquer lugar. Uma criança colocando uma tiara dessa vai ficar muito bonita. Então, se você quer aprender a fazer vários modelos de tiara, vem aqui pra selga, faça o curso aqui. Vem aqui, eu tô aqui toda segunda-feira, no horário de 13, às 15 e 20. Maiores informações, liga aqui pra selga, que nós vamos falar mais sobre esse curso e os dias e os horários também. O programa de hoje está acabando. Acesse o nosso canal do YouTube para rever as matérias apresentadas. E se informar sobre tudo o que acontece na selga. Assim, você vai fazer sempre diferente, dando artesanato de presente. Te esperamos no próximo Espaço de Arte Selga. Até lá! Música 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 Música